Olá, boa noite. Sejam bem-vindos. Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Pessoal, sejam bem-vindos. Muito obrigada pela participação de todos. Hoje, o segundo dia de evento online dedicado à Semana Municipal de Meio Ambiente de Ilhabela. Então, meu nome é Fernanda Frediani, estou como anfitriã dos painéis. E, em nome do Sustenta, quero agradecer à Prefeitura Municipal de Ilhabela, à Secretaria de Meio Ambiente, pela realização do evento. Então, hoje nós teremos o painel Missão Oceanos, um tema super oportuno. Lembrando que o Dia Mundial dos Oceanos foi no dia 8 de junho, agora. Inclusive, esse mês, nessa data, nós teríamos aí a segunda Conferência Mundial dos Oceanos, que aconteceria em Lisboa. E ela foi cancelada devido às circunstâncias que nós estamos vivendo, né, de pandemia. Espero que ela seja reagendada. E, nessa data, agora, nesse mês de junho, a ONU declarou a Década dos Oceanos, 2021-2030. Então, é uma década que vai ter fomento, né, a ações aí, para a gente poder preservar, né, o ambiente marinho. E a gestão dos recursos de zona costeira, que são muito importantes. Lembrando que 70% do planeta Terra é ocupado por oceano. 3 bilhões de pessoas, mais ou menos, vivem em ambientes de zonas costeiras, ou dependem, né, desse ambiente para a sua subsistência. Boa parte do ar que a gente respira é fabricada nos oceanos. Então, assim, a gente precisa olhar de uma forma mais especial para esse ambiente, para os serviços que ele faz para a humanidade, né, e para o equilíbrio do nosso planeta, para esses animais marinhos que estão ali, né, e por conta disso, a gente traz aqui, hoje, no painel Missão Oceanos, três protagonistas de projetos muito importantes que a gente tem aqui na cidade de Ilhabela, que realizam ações para a preservação, e por isso, então, vou chamar aqui o nosso primeiro participante, o Júlio Cardoso, né, só um minutinho. Inclusive, também, ele está entrando. Olá, Júlio. Está me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem, seja bem-vindo. Boa noite, obrigado, Luciana, já estou aqui à disposição. Obrigada, Fernanda. Eu sou Fernanda. Eu falei Fernanda? Se eu não falei, está falado. Está resolvido. Seja bem-vindo, boa noite. É um prazer, Júlio, recebê-lo aqui, mesmo que seja nesse formato, né, então, estou muito feliz com a sua participação e até com esse briefingzinho aqui que eu fiz, mas, assim, realmente a gente está numa época, é apropriada ainda mais, né, para a gente falar sobre os oceanos, eu acho que a gente está com o holofote virado para ele, graças a Deus, né? E você que é um dedicado aí navegador, fotógrafo, e faz esse lindo trabalho aqui na ilha, que eu sempre acompanho já há um bom tempo, e fico na contemplação das fotos aí, de todos os registros que você compartilha conosco, e aí a gente consegue ver a importância do nosso ambiente aqui também, né, do canal e de todas essas passagens, porque essa semana eu fiquei impressionada com a quantidade, né, de espécies que apareceram. Mas, enfim, então eu quero que você fale um pouquinho do projeto Baleia Vista, pessoal, que o Júlio Cardoso é fundador, né, e hoje ele vai apresentar um pouquinho a respeito da importância desse trabalho, não só a nível daqui regional, né, mas a nível de monitoramento e observação dessas espécies, que fazem essa migração aí, né, por tantos locais que nem a gente, acho que imagina, talvez. Então, obrigada. A palavra é sua. Ok, obrigado, Fernanda. Meu nome é Júlio Cardoso, né, como você disse, eu sou fundador do projeto Baleia Vista, e nós fazemos parte de um grupo até mais amplo, de parceiros, que estamos atuando conjuntamente em prol desse trabalho, que é um trabalho de pesquisa e um trabalho de conservação e também de educação ambiental em relação à fauna marinha, em relação à fauna marinha que existe na nossa região, na Ilha Bela. É uma das regiões que tem a fauna marinha mais rica do Brasil. Só que pouca gente conhece, né, o pessoal não... E eu vou contar um pouquinho da história para poder perceber como que as coisas evoluíram. Eu navego há muitos anos por aqui, e há uns 30 anos que eu navego, né, e comecei a ver coisas incríveis, né. E aí comecei a organizar melhor num sistema que a gente chama de ciência cidadã, que é de levantar informações. Eu tive uma ajuda da Shirley Pacheco, que é uma bióloga fantástica, em 2004. E, a partir de lá, há 16 anos que a gente está fazendo o registro de baleias, golfinhos, aves pelágicas também aqui na nossa região. Junto com esse trabalho, a gente foi evoluindo e começando a constatar, por exemplo, vou falar de uma espécie que é uma espécie muito importante, simbólica, que é a baleia jubarte. Ilha Bela estava totalmente fora do mapa de baleia jubarte e não tinha. Imagina, baleia jubarte na Ilha Bela, baleia em São Paulo. E esse trabalho que a gente foi fazendo, pouco a pouco, de mostrar o que existe aqui, nos colocou no mapa, né. Hoje, Ilha Bela é importante porque o projeto, que eu vou dar mais detalhes já, nós somos parceiros do Instituto Baleia Jubarte, desde 2017. E, na realidade, para contar a história direito, eu vinha fazendo esse trabalho de uma maneira mais não tão estruturada. Aí, em 2016, eu conheci a Arlaine Francisco, que é a minha parceira, e a gente formou o Projeto Baleia Vista. O que é o Projeto Baleia Vista? É uma iniciativa nossa. Nós que patrocinamos, isso é uma grande vantagem, né, que a gente que sustenta, a gente orienta esse trabalho para um trabalho de pesquisa, ciência cidadã, o que a gente faz? A gente usa foto, usa dados, informações de comportamento, e a gente conseguiu formar um patrimônio. Para te dar uma ideia, hoje, a gente chegou, se eu não me engano, a 310 registros de baleias documentadas com local, com foto, aqui na nossa região. Então, isso é uma... Quanto cortou? Bem na hora. 310. 310 registros. E isso, da base, nós temos publicações científicas feitas com base nas nossas informações. E é um trabalho que a gente foca muito em foto identificação, que é uma coisa que a gente consegue fazer, mas nós estamos desenvolvendo também outras, vamos dizer, outras capacidades de pesquisa. A pesquisa é muito importante porque o conhecimento que se tem... Você vê, eu brinquei, falei que o pessoal não sabe o que existe aqui, e realmente não sabe. O nível de pesquisa que se faz na área marinha é muito limitado. O que nós procuramos fazer é exatamente contribuir com isso. E nós começamos, então, desde 2004. O projeto começou no final de 2016. Fizemos a parceria com o Instituto Baleia Jubarte, que a gente conseguiu colocar no mapa, a Ilhabela como um dos roteiros de Jubarte. Vou falar dela já. E nós formamos um grupo que participa hoje, por exemplo, o pessoal do Viva, o Viva Baleias de Golfiz, ou o Viva Instituto Verde Azul, que tem aquele ponto lá de observação que é muito importante, porque eles fazem um trabalho quantitativo. Para dar uma ideia para vocês, eles começaram a operar, a Mia, Marina, Rafaela e a Bele, começaram a operar no ano passado. No começo não tinha assim... Eu fiz um trabalhinho de convencê-las. Pode vir que tem. E, realmente, o ano passado, elas fizeram uma contagem de 360 jubartes passando aqui pela nossa... Nossa! Eu faço um trabalho de monitoramento embarcado no barco. Então, você tem uma área menor de avaliação. No ponto fixo alto, você consegue ver muito mais em termos de quantidade e do trabalho como elas fazem. E eu me dedico mais a fazer a foto, no caso da jubarte, foto da cauda, que é a que identifica. Nós já temos aqui, hoje, quatro jubartes que já identificamos aqui e que foram identificadas lá na Bahia também. Então, já são conhecidas. É um match, que é muito importante. Mas nós temos muita coisa para conhecer aqui na região. Então, eu queria falar... Primeiro, falando um pouco dessa diversidade, e, para te dar uma ideia, nós saímos sábado e aí saímos para fazer uma rodada na ilha e aí nós vimos três baleias jubartes no caminho. Vimos uma baleia de brade com um filhote, que foi sensacional, o filhote que ainda estava mamando. Aí, mais três tubarões-baleias, mais sete raias, um grupo enorme, 200 golfinhos. Isso numa tarde, numa rodada. Nós estamos vivendo um momento muito interessante que a gente tem acompanhado que o Sebimar entrou uma água muito rica em plânton. Então, tem muitos bichos que estão vindo para cá. Os bichos que aspiram, tomaram baleia, a móbula, a raia-manta, também vimos assim uma quantidade enorme. E as baleias vão atrás de alguns outros bichinhos que estão, tipo camarão, muitos peixes. Então, aqui é uma área de passagem das jubartes, mas está se transformando em uma área que, eventualmente, também é uma área que elas fazem um lanchinho. Ah, sim. É de resguardo, não, assim, mas de passagem por um período maior. É. As jubartes fazem o seguinte, elas se alimentam na região pré-Antártica, ilhas jubartes do Atlântico Sul. Vão para lá durante o nosso verão, então estão lá se alimentando, e depois, para a procriação, reprodução, procriação, elas vêm para as águas quentes. E, há muitos anos, elas escolheram a região de Abrólios para ser, vamos dizer assim, a área de reprodução e de... onde nascem os filhotes e onde tem a reprodução. Sim. E elas faziam isso subindo. Só que é importante lembrar que, há 30 anos atrás, a população de jubartes tinha se reduzido a muito poucas. Poucas mil. Duas mil, três mil, não se sabe exatamente o nome. Foi algo assim. Por causa da caça. Quando terminou a caça, em 86, se eu não me engano, a população de jubartes foi crescendo e hoje se estima que chegam a 20 mil. Ai, que informação boa. Quando você fizer um trabalho estatístico, você vai ver que, numa população que cresce 10% ao ano, a maioria hoje é jovem. Então, tem muitas jubartes que são mais jovens. Tem as mais antigas. Elas vivem, sei lá, 70 anos, 60, 70 anos. Então, muitas ainda, na época da caça, as 3 mil que existiam, podem estar por aí, mas tem mais 17 mil que são mais novas e nascendo muitas. Uma população nova, ela vai procurar novas áreas para alimentação. Ah, sim. Mas tudo que eu estou te falando são as hipóteses que a gente tem. Então, tem um grande trabalho para entender essa população. A coisa interessante é que, realmente, hoje, Ilhabela, São Sebastião e Ilhabela, são áreas que têm uma presença muito forte das jubartes, que estão migrando do sul, migrando lá da região antártica para a região de Abróleos. As maiores, as tradicionais, elas costumam passar mais fora, mais longe. Aqui, encostam muito mães com filhote, ou a mãe, o macho junto e o filhote, ou filhote, já que desmamaram. Então, a gente tem aqui um perfil de baleias com essa característica, o que exige um cuidado maior, que são baleias que estão, vamos dizer, mais sensíveis, não são tão preparadas quanto as que estão passando lá por fora. Mas, só para te dar uma ideia, ontem, nós registramos 10, entre parceiros e o pessoal do Ponto Fixo, hoje, mais 5, muitas passando por fora e outras encostando aqui mais pelo sul. Agora, esse trabalho é um trabalho que envolve, então, o trabalho específico de pesquisa, o trabalho específico de fazer a foto identificação e acompanhar e ir estudando essa população e lembrando que essa é uma espécie, a espécie que, na época da temporada, é a espécie que é mais, vamos dizer, ela é mais charmosa, vamos chamar a palavra assim, porque ela é muito sociável, é uma espécie que a avistagem de uma jubarte no mar é um privilégio, é uma coisa emocionante. E aqui, na Ilha Bela, nós temos já parceiros como o Maremar, como o Mar em Vida, que vai estar falando, a Claudinha vai estar falando aí depois, o Capitão Shimango, lá de São Sebastião também, que já são empresas que estão se dedicando a fazer um turismo de avistagem sustentável. O que é o turismo sustentável? Que obedece às regras, junto vai algum biólogo que vai explicar, porque quando você sai para ver, você tem tanta coisa para ver, você vai tentar ver a baleia, você vai ter golfinhos, você vai ter tartaruga, você vai ter tubarão-baleia agora, que tem aparecido em quantidade. Vistas no final de semana. Então, e aí, esse turismo embarcado, a gente acredita que é muito importante para a ilha, bem melhor que o turismo mais assim, de juntar um monte de gente, levar na praia para tomar cerveja. Eu acho que a gente, entre nós aqui. Pelo ambiente que a gente tem de composição de riqueza, de biodiversidade, é isso que a gente precisa trabalhar. Exatamente. A riqueza que nós temos aqui é única. Sim. Tem muitas praias que não tem praia, em qualquer outro lugar. Agora, aqui não, é uma riqueza fantástica. E quem puder trabalhar direito nisso, e tem, então, esses que eu citei, o Maremar, o Shimango e o Mar em Vida, Eco Trip, eles vão ser os pioneiros. A gente acredita que o potencial para isso é, claro, estamos vivendo a pandemia, em algum momento isso vai começar a se abrir com todos os cuidados, mas o conceito é, e é um conceito que tem que ser entendido por todos, começando pela prefeitura, passando pela... Para transformar a Ilha Bela num, vamos dizer assim, num centro de turismo de natureza. Claro. Não de casamento entre nós aqui, e não de... eu tenho falado às vezes para o pessoal dizendo que a gente tem na Ilha Bela a possibilidade de fazer a vistagem de baleias a partir de mirantes. Elas têm passado pelo canal. Lá no sul, por exemplo... Desfilando. Desfilando. Na comunicação, lá em cima, a gente fez uma quantidade esse ano, já terei muitas fotos embaixo, mas quem estivesse ali em cima, na fazenda da Toca, ali por cima, teria condição de estar vendo, apreciando. Mas a gente tem um monte de mirantes que tem coraçãozinho, que tem não sei o quê, para o pessoal fazer isso. Não, pelo amor de Deus, nós temos que aproveitar e transformar esse conceito. Dá para a Ilha Bela uma riqueza que só a Ilha Bela tem. Pouco. No final, o Brasil tem essa riqueza. Mas só que ela não tem sido explorada, infelizmente. E não é só, não estou culpando um ou outro, a cultura nossa é muito limitada em relação à riqueza da nossa fauna marinha no entorno de Ilha Bela. É por conta, acho que, da abundância do Brasil. O Brasil tem essa abundância de riqueza, de biodiversidade e a gente acaba achando muito natural isso tudo, a própria sociedade, acho, e não tem essa exploração positiva com relação a isso. Outra coisa é o desconhecimento. Então, faz a explicar, olha a biodiversidade que nós temos aqui. Eu vou mostrar um folhetinho que a gente tem aqui só rapidamente. a gente tem aqui, e aqui está faltando uma, quatro espécies de baleias. Nós temos a baleia de brade que mora aqui, é uma baleia residente. Ah, eu quero conhecer ela. Maravilhosa, é do tamanho da jubarte, só que ela é mais tímida. Aí nós temos a jubarte, eventualmente a baleia franca passa por aqui, menos as orcas. Nós temos orcas, não é baleia, é golfinho, botei junto aqui, mas as orcas, nós temos orcas que passam por aqui também, periodicamente. Esse ano, nós já tivemos minks, baleia mink, que é baleia mais para o oceano, mas que apareceram aqui na costa. E nós temos seis espécies de golfinhos. Então, nós temos o golfinho, deixa eu olhar aqui para eu não errar, o pintado do Atlântico, que é o mais comum. Nós temos o nariz de garrafa, que também é muito comum, ele é grande, são golfinhos espetaculares. Aí nós temos esse aqui, que é o chamado golfinho comum, que é mais oceânico. Aí nós temos esse bichinho maravilhoso aqui, que é o boto cinza, esse aqui. Ontem, eu estava vendo um grupo de duzentos passando aqui em frente do canal, pelo canal, caçando, eles caçam de uma maneira incrível e juntos. Aí nós temos aqui o de dentes rugosos, que é um golfinho grande, esse aqui. E temos a Toninha, que é um golfinho que está em alto risco de extinção, infelizmente, porque é um golfinho pequeno, um golfinho que vive muito próximo da costa e um golfinho que sofre todo, vamos dizer assim, a ocupação que a gente tem. Então tem que ser feito um trabalho e ele é um golfinho especial, porque ele só existe aqui, entre o Espírito Santo e a Argentina. É o único lugar do mundo que ele existe. Isso sumiu. Então a gente tem uma responsabilidade grande com essa espécie. As outras espécies são espécies que também a gente tem que cuidar. A Toninha exige um cuidado especial, porque ela já está em risco de extinção, a população diminuindo, exatamente porque ela vive muito perto do costão, vive a menos de 30 metros de profundidade e é uma área onde tem muitos problemas. Poluição, acidentes com o apetrecho de pesca. Enfim, tem um monte de coisa que a gente tem que prestar muita atenção para proteger essa espécie. Bom, em relação a isso, essa riqueza toda que a gente tem é algo que está aí para ser estudado, que é o nosso trabalho, e aproveitado pela população da ilha, por quem vem conhecer a ilha. E a gente acredita que esse é uma questão assim central. O grupo que a gente está juntos, nós estamos juntos hoje, que tem até famoso mais um dos grupos de WhatsApp, mas é um grupo que já está funcionando faz tempo, em que a gente troca muitas experiências e informações. Então, quando a gente vê uma baleia, já comunica para os demais. Então, se tem que está o pessoal do Viva, Instituto Verde Azul, que está da NIA, né? está a Mara do Cichéfer, né? A Mara, que estará aqui daqui a pouco, na sua sequência. O rádio dela dando uma força, o Mar em Vida, e nós, para dar uma ideia para você, por exemplo, no ano passado, nós criamos um protocolo de segurança com a Dersa em relação à balsa. Por quê? Porque, no estado, mais de 20 jubates resolveram atravessar o canal e passar em frente da cruzada cruzar a linha de rota das balsas. E aí, nós criamos, junto com a Marinha e com o pessoal da Dersa, um sistema de alarme. Então, o pessoal lá no sumo, nos borrifos, no ponto fixo, começa a ver as baleias. Olha, elas estão vindo para o lado do canal. Aí, nós temos o Frank, que é um parceiro fantástico que está ali, perto da Itapcirica. Aí, nós temos o Mar em Vida, que está lá na Praia do Curral. Então, a gente consegue acompanhar o que está acontecendo. Quando percebe que ela está subindo e vai atravessar o canal, nós já avisamos a Dersa. No ano passado funcionou muito bem, não tivemos nenhum acidente. As balsas, o que elas fazem? Diminui e, principalmente, fica de olho, presta atenção. Se tiver a praia, dá uma segurada, tal. E os comandantes das balsas estão muito juntos, estão muito parceiros. vocês foram pioneiros, então, nesse protocolo. Esse ano já teve uma, uma, nós registramos, ela estava já ali na... Ela tinha entrado, já estava do lado de São Sebastião, ali no Mangue do Araçá, perto do Mangue do Araçá. Foi vista lá, aí nós já acionamos, mas, por sorte, ela voltou. Muitas fazem isso, ela vai até ali perto da balsa e volta, e depois continua por fora, vai para a ponta do boi, vai embora. E nós já tivemos uma, só que, na realidade, tivemos duas. Uma segunda, ninguém sabe, ninguém viu, e ela foi me aparecer lá na ponta das canas. É o perigo, porque, às vezes, você não vê, ela passa meio a... Então, a gente mantém esse protocolo, nessa época, independente de ter ou não ter, eles já estão avisados e eles já estão prestando mais atenção, que foi algo importante. Enfim, o que nós temos aqui, dessa fauna de cetáceos, vamos dizer, baleias e golfinhos, é uma riqueza que poucos lugares no Brasil têm. Muito poucos. E eu acho que envolve muito essa questão também de pessoas como vocês, como esse grupo que vocês estão criando, dessa pesquisa. Então, também essa demanda de terem pessoas olhando para essa biodiversidade, que também acaba puxando esse tipo de turismo aqui para a nossa região. Exato. desculpa, vou ter que ser mais, hoje a gente tem você como participante e até a sequência que é a Mara e a Cláudia vão dar continuidade nesse tema também, que a gente vai abordar. Infelizmente, a gente não tem tanto tempo, mas queria assim que você deixasse uma mensagem nesse sentido, que eu achei muito bacana esse olhar que você trouxe, até porque eu pensei aqui no bird watching, então assim, seria o whales watching de repente, né? Na realidade, a gente chama de turismo de natureza, as duas coisas se juntam. Você tem o bird watching da Mata Atlântica maravilhosa que a gente tem e você tem o bird watching e o whale watching das aves pelágicas e dos cetáceos no mar. Então, você tem, o importante é que aqui na ilha existe uma riqueza de natureza, uma riqueza de fauna que é fantástica. E a mensagem é essa, vamos prestar atenção nessa fauna, vamos dar a importância que ela tem e vamos transformar uma coisa que é específica, única, dessa região em algo que valorisse a região e que proteja. Então, é isso, é dar a devida prioridade para quem tem a gestão e criar uma atenção, quer dizer, a gente adora, quanto mais gente quiser ajudar a olhar e posso te garantir, essa fauna já estava aqui antes da gente começar a olhar. Sim. Com exceção das jubates que a gente começou a ver nos últimos cinco anos muito mais. Mas já tínhamos essa riqueza, só que hoje a gente tem muito mais olhos vendo e a gente consegue mostrar isso. E as redes sociais são importantes porque a gente vai postando, o pessoal vai vendo, vai se maravilhando. Esse é um trabalho que a gente fica muito feliz se tiver mais gente querendo ajudar, mais olhos e somando com o trabalho que a gente faz. Nossa, parabéns, Júlio, eu sou uma grande admiradora já do trabalho, então parabéns porque esse tipo de dados é muito importante para o nosso país em si também, então agradeço a toda essa rede que vocês estão construindo nesse sentido e que realmente a gente consiga mostrar aqui para a nossa cidade esse potencial que a gente tem desse ecoturismo, turismo de natureza que é a essência mesmo do município. Então, muito obrigada e até uma breve próxima participação e parabéns. Obrigado. Ok, um abraço. Continue aí com a gente para acompanhar a sequência. Se tiver alguma dúvida, pode chamar que eu vou estar aqui acompanhando. Fica ótimo. Obrigada, Júlio. Tchau, tchau. Tchau. Pessoal, agora vamos então falar com a Mara Lott, inclusive faz parte dessa rede que o Júlio comentou. Estou muito feliz com a abordagem que ele trouxe e muito importante, vou chamar aqui a Mara, muito importante nosso município realmente explorar melhor essa demanda do turismo de natureza. Então, é o nosso principal aí também potencial, né, falando inclusive que amanhã teremos aí 80, teremos a participação dos representantes do Parque Estadual. Então, né, agora vamos falar com a Mara, seja bem-vinda. Muito obrigada, boa noite a todos. Boa noite, Mara, obrigada pela disponibilidade também estar aqui conosco na Semana Municipal de Meio Ambiente de Ilhabela. Então, nada mais, né, oportuno do que a gente trazer vocês aí, os protagonistas também de projetos olhando para a natureza, né, e queria que você aqui trouxesse um pouquinho, Mara, para a gente, a Mara, ela, Mara Lott, representante da C-Shaper Brasil, queria que você trouxesse para a gente o que que significa a organização, né, C-Shaper, e que você se apresente e a palavra é sua. Muito obrigada pelo convite, sustenta, Fernanda, muito bom te ver de novo, Sim. Eu sou a Mara Lott, sou coordenadora da C-Shaper do Núcleo São Paulo, atuando em Ilhabela, eu faço a campanha, eu ajudo na campanha de limpeza de praia e agora na campanha Burrifs, que logo mais eu vou falar. A organização da C-Shaper, falar rapidamente da C-Shaper, a C-Shaper é uma organização internacional sem fins lucrativos, ela foi fundada pelo capitão Paul Watson nos Estados Unidos e ela existe há mais de 40 anos. Ela tem, o mote da C-Shaper é a defesa, a conservação dos oceanos e a C-Shaper, ela atuou fortemente na defesa das baleias, então é muito gratificante ver essas baleias passando aqui para o estado de São Paulo, nessa quantidade que a gente tem visto junto com o pessoal do projeto Baleia Mista, a Mari Vida, o Viva e tantas outras pessoas do grupo, dessa rede de colaboradores, então é incrível, apesar que Ilhabela sempre teve história de passagem de baleia, aqui já teve até porto de fazer óleo da caça das baleias no passado, então é muito importante hoje a gente ver essas baleias aqui com esse encantamento todo, né? E a C-Shaper falando rapidamente assim, bem rápido, na gente, no Brasil, no mundo, no ano passado, a gente teve mais de 33 campanhas, mas no Brasil nós temos quatro campanhas, que é a campanha Salve Mar, a primeira, que é, ela ocorreu após o derramamento de petróleo lá no Nordeste, junto com o pessoal do Salve Maracaípe, e começamos a fazer o monitoramento dos corais, tanto por causa do petróleo, do monitoramento, quanto o branqueamento dos nossos corais aqui do Nordeste, o problema da camada do aquecimento global. global, né? A gente tem, nós temos também a C-Shaper Educação, que é muito legal, que é para formar crianças, né? Agentes Mirins, dentro das escolas, começou lá no Espírito Santo. A campanha Burrifas, que é essa que nós começamos com o projeto Baleia Vista. É, eu ia perguntar, né? Que acho que ela é recente também, e acho que também é meio que idealizada aí por vocês, junto com esse grupo, né? Ela é especialmente nativa de Ilhabela. Não, sem dúvida, sim, sem dúvida. Apesar das baleias continuarem a passar, nós também temos voluntários no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, mas o Marco Zero é aqui em Ilhabela, porque a gente precisa realmente colocar essas baleias para o mundo, e a C-Shaper, ela veio para ajudar o projeto também nesse sentido, ajudando com a mídia nacional, a mídia internacional, que tem uma força muito grande no mundo inteiro, né? Então, a gente tem que colocar o estado de São Paulo na rota das baleias, né? E criar políticas públicas, né? Para defender e conservar esses animais. Então, nós também temos a Rádio C-Shaper, que é um rádio marítimo, que a gente faz a comunicação das embarcações com os pontos, o ponto fixo do Viva, que também está aqui no Burrifos, e também com os colaboradores que estão aí ao longo desses 10 quilômetros, que vai do Curral até o Bonete, né? Então, é muito importante, porque o celular não pega no mar, né? Muitas vezes, então, o rádio, ele ajuda muito nesse sentido, né? E a campanha das limpas, que é a campanha de erradicação do lixo marinho, das limpasas de praia, fundo marinho, que ocorre, onde nós temos voluntários. Nós temos voluntários aqui no estado de São Paulo, Rio de Janeiro, no Paraná, no Espírito Santo, no Rio Grande do Sul, na Bahia, Pernambuco, e começando recentemente em Santa Catarina. É, eu acho até legal até esse envolvimento da Sea Shepherd com a questão aí do projeto Burrifos, especificamente nessa parte da ilha, pelo fato até que eles foram grandes defensores, né? Eu acho que aí quando havia essa caça das baleias lá, principalmente pelo Japão, eles eram também, né, na embarcação deles, grandes defensores nessa luta, né? Em mar. Exatamente. A característica da Sea Shepherd é essa, é uma luta, é combativo, né? Não letal. As embarcações, hoje nós temos mais de 10 embarcações todas doadas, eu acho que é a maior frota particular do mundo em defesa dos oceanos, não tem ninguém no mar como a Sea Shepherd está hoje nos cinco continentes, nos sete mares, né? E na Antártica, atuando mesmo e documentando, documentou, né? Que hoje, graças a Deus, não tem mais caças das baleias na Antártica, eu acredito que devido a Sea Shepherd estar atuando lá e colocar essa caça absurda para o mundo e graças a Deus, após tanta luta, não só da Sea Shepherd, mas como de tantas outras pessoas e organizações em defesa da Jubá. E aí, assim, falando nessa questão aqui, mais especificamente, então, do nosso território também aqui de Ilha Bela, já participamos juntas diversas ações aí de limpeza de praia, né? Que bom que tem, né? Bastante voluntários atuantes e pessoas como nós também, que estamos aí colocando a mão na massa e realmente fazendo parte, né? Dessas atividades que são muito importantes, não só pela questão da remoção ali daquele resíduo, mas também para esse levantamento de dados e queria, então, que você falasse um pouquinho a respeito desse impacto que a gente percebe que existe em Ilha Bela a respeito do resíduo aí presente na parte de faixa de areia das praias. Qual sua percepção em isso, assim, na ilha? Como que a gente pode viabilizar uma melhoria com relação a isso, né? Porque a gente não tá pra ficar pra sempre coletando, porque boa parte acaba indo pro mar, né? Então, o que a gente precisa é evitar que esteja na areia. Exato, Fernanda. Sobre as limpezas de praias, nós temos essa campanha que é a campanha das limpas. A C-Shepard, a primeira vez que ela fez a limpeza de praia aqui foi há 10 anos atrás. A gente não fez limpeza de praia, a gente fez limpeza de fundo marinho em 2010, lá na Praia Grande, e a gente tirou muito petrecho de pesca, né? A gente fala muito das praias, mas a gente também vê o fundo marinho de Gabela sujo com petrecho de pesca, pilha, linha, zol. Então, a C-Shepard, ela tem feito esse trabalho durante todos esses anos, agora mais ativamente com a campanha, né? Então, a gente faz a limpeza de praia, a gente faz limpeza sub, né? Já fizemos limpezas em vários lugares e a gente, na verdade, a gente mitiga, né? É uma prática de mitigação, né? A gente não vai resolver os problemas porque o cenário, ele não mudou. Continua tendo lixo na praia, as embalagens continuam aparecendo nas praias, embalagens de alimento, tuta de cigarro, canudo, copo plástico e no fundo marinho também, né? Como eu falei, tem muito lixo. Então, nós não vamos resolver o problema se não começar a ter a mudança de comportamento das pessoas, né? De utilizar menos plástico, né? De entender que o ambiente natural, né? Ele é muito melhor não só pra nós, mas como pros animais marinhos. E eu acredito que isso só vai mudar com a mudança de hábito das pessoas de mudar, ter novos comportamentos e políticas públicas, né? A Ilha Bela, como o Júlio disse, é um lugar que tem uma biodiversidade gigantesca. Então, acho que precisa vir de todos os lados, sabe? A mudança de comportamento. É a união, né? A união da sociedade civil, da esfera do governo junto com a iniciativa privada. Então, é o fortalecimento desses três grupos que realmente a gente vai conseguir fazer essa transformação. Concordo também. Porque na praia a gente vai tirar, a gente vai mostrar pras pessoas, muitas pessoas quando vem, nos vem limpando, nos vem limpando, fica pensando, né? Mas por que? Você vai resolver o problema? Eu falei, não, mas eu tô aqui pra te mostrar esse problema. Então, a gente vai, quando a gente vai às empresas de praia, a gente quer conversar com as pessoas, tocar as pessoas, inspirar as pessoas a ter uma mudança de comportamento delas, que é nisso que a gente acredita. A C-Sheper acredita muito no movimento das pessoas. Aliás, a C-Sheper, ela só existe por causa do movimento das pessoas. Nós não temos nenhum vínculo com o governo, financiamento. É um movimento de pessoas em prol da conservação. Então, eu acredito muito nisso, sabe? Na paixão das pessoas em querer fazer as mudanças. Ilha Bela é um lugar incrível. A gente tem vários exemplos aqui de iniciativas que precisam ocorrer. Eu posso citar três rapidamente. A gente tem um berçário da Ilha das Cabras que vai até o Portinho que requer políticas públicas e turismo também para preservar esse lugar porque é um berçário marinho. Ali tem espécies edêmicas. Nós também temos o Ilhote da Praia Grande que eles começaram a nidificar. Os 30 réis começaram a voltar depois de vários anos que não nidificavam no Ilhote da Praia Grande porque as pessoas subiam, pisoteavam os ovos. Então, nós também temos agora as baleias passando aqui no sul da ilha na Campanha Burrifos que leva o nome do bairro porque aqui passa muitas baleias tanto que o ponto fixo do Viva Baleias é aqui no Burrifos que a gente sempre viu que é bem em frente a Alcanazes e eu moro aqui há mais de 20 anos então eu sempre vi baleias aqui. Claro que agora muito mais do que antes mas a gente sempre teve história das baleias passando aqui. Então, eu acredito que essas iniciativas públicas elas precisam ser direcionadas para isso, sabe? Para esse encantamento que vai trazer vai fazer com que as pessoas elas tenham uma mudança de comportamento e pertencimento sabe? Do local. Tanto lá da Ilha das Cabras que vai até o Portinho que é um quilômetro e meio sabe? Que poderia ser uma idade de conservação e nunca aconteceu. O Ilhote que agora a gente está desesperado com os ovos que estão lá dos 30 rédeas e as pessoas sobem. Então, a gente precisa sabe? De educação ambiental dentro das escolas a gente fala de Fernando de Noronha ou do Caribe lugares maravilhosos mas Ilha Bela ela precisa desse pertencimento sabe? Das pessoas entenderem que aqui a gente pode ter uma vida de qualidade com animais incríveis muito perto de São Paulo então nós somos privilegiados. A gente tem eu acho bacana até porque agora a gente vai vir com a Claudinha logo na sua sequência que vai trazer um pouquinho também dessa abordagem da questão do ecoturismo que o Júlio falou você ainda colocou melhor ainda nesse sentido desse potencial da ilha então a gente tem o mesmo potencial de Fernando de Noronha nós somos também uma cidade maravilhosa abençoada com essa biodiversidade a gente precisa só conseguir fazer essa organização melhor de enxergar isso pra gente ter essa exploração positiva com relação ao turismo e aí trazer pessoas que tenham essa consciência então acho que é aí que a gente precisa mexer melhor enfim e juntos a gente está sempre criando essa rede então assim sou muito grata também porque há tempos a gente tem atuado aí em conjunto e essa é mais uma oportunidade queria que você deixasse também uma mensagem aqui infelizmente a gente sabe que o tempo não é muito extenso né a gente quis trazer três pessoas que representam bem a missão oceanos em Ilha Bela então queria que você deixasse essa mensagem e vou até abrir aqui os comentários também para ver se alguém enfim trouxe alguma coisa aqui nesse sentido de alguma pergunta é bem rápido a mensagem que eu vou dizer aliás é uma frase do Capitão Potson fundador da C. Shepherd que diz né que para resolver problemas impossíveis nós precisamos de soluções impossíveis então a gente precisa ter criatividade a gente precisa ter paixão para fazer a mudança e eu acho que a mudança está em cada um de nós nós como sociedade vamos colocar no poder pessoas parecidas conosco então acho que a mudança precisa vir de nós mesmos então vamos pensar no impossível sim sabe vamos pensar em coisas criativas para mudar esse cenário aproveitando essa nova fase dessa nova vida que teremos após essa pandemia né a quarentena a gente criar mecanismos para proteção dos oceanos e muito obrigada sustenta pela oportunidade de falar obrigada nossa você falou tudo com essa questão do fazer as coisas com paixão eu acho que assim os voluntários eles têm tomado também uma nova uma maré de força nesse sentido porque os voluntários eles trabalham por amor né então a gente está criando essa rede aqui todo mundo trabalhando por amor e aí junto a gente vai conseguindo conquistar espaço e notoriedade né para conseguir construir políticas públicas e né e uma preservação e engajamento de outras pessoas obrigada Mara parabéns espero que em breve a gente possa novamente estar junto fisicamente sem dúvida muito obrigada boa noite obrigada a você parabéns pelo trabalho e continuem né firme e forte para a gente poder proteger aí todo essa esse ecossistema marinho obrigada vou chamar a Cláudia agora então fico muito feliz gente Ilha Bela tem muita gente bacana aqui para somar a gente tem muita a gente tem muito mais coisas pessoas acho que assim realmente que estão somando nesse cenário do da proteção da preservação então olá Cláudia olá boa noite a todos tudo bem Fernanda muito obrigada pelo convite estou muito feliz em estar aqui com vocês ah que legal obrigada a você pela disponibilidade e por participar conosco para trazer um pouquinho do seu olhar com relação também a todo essa abordagem do ecoturismo né do turismo embarcado que você atua aqui na ilha acho que a gente já tinha tratado em alguns outros momentos também né acho que quem está na preservação de uma forma ou de outra acaba se conectando né quando a gente está no mesmo mundo e queria até que você trouxesse também porque eu sei que você é monitora de turismo embarcado para o refúgio de Alcatraz também que eu acho bacana você falar um pouquinho disso para talvez as pessoas que estejam aqui não conheçam então fica à vontade também que você se apresente né então tá para quem não me conhece eu sou a Cláudia eu sou bióloga marinha trabalho na empresa Marivida Cotrip e a gente desenvolve o turismo de mergulho passeios de lancha jipe aqueles passeios que o pessoal conhece bastante aqui em Ilha Bela e além disso a gente desenvolve ações de ações socioambientais né e de apoio à pesquisa também então nós vimos no ecoturismo uma oportunidade não só de ter a nossa renda mas de sim retribuir o que nós tiramos né do meio ambiente já que o meio ambiente a natureza é nossa fonte de renda e também de sobrevivência né que para tudo nós retiramos da natureza a gente quis de alguma forma devolver isso e nós vimos com o ecoturismo com o turismo de natureza essa oportunidade então sempre que a gente leva alguém num passeio de lanche ou até mesmo num mergulho aqui em Ilha Bela daqui a pouco eu vou falar sobre o refúgio de Alcatraz é muito fácil você mostrar sem provar para a pessoa o porquê que a gente pede para não tocar no organismo que é sensível para não jogar o lixo porque quando a pessoa chega aqui ela percebe que esse ambiente é tão lindo tão frágil ao mesmo tempo que ela se sensibiliza com isso e fala não realmente tipo ela não está passando uma regra chata ela está realmente preocupada com a preservação desse local então as pessoas conseguem preservar a gente tem um lema assim conhecer para preservar ninguém preserva aquilo que ela não conhece né então na natureza a gente consegue mostrar o porquê mesmo dessa pessoa deve preservar então a gente tem esse lema sempre conhecer para preservar e aí falando um pouquinho do refúgio de Alcatraz né o refúgio de Alcatraz ficou muito tempo fechado quem tomava conta daquele arquipélago era a marinha do Brasil e aí depois de alguns anos o ICMBio junto com a marinha do Brasil começou a tomar conta daquele local até então durante décadas as atividades realizadas naquele arquipélago era somente de pesquisa e ações de projetos de educação ambiental recentemente há pouco mais de dois anos foi publicado o plano de manejo o plano de uso público e as atividades de visitação pública começaram a acontecer de que maneira através das empresas cadastradas através do ICMBio Alcatraz e também com condutores credenciados pelo ICMBio então qualquer visita tem que ser acompanhada desse condutor o porquê sim porque assim lá é uma unidade de conservação existem vários tipos de unidade de conservação aquelas que são mais restritivas e aquelas mais permissivas Alcatraz é mais restritiva como eu já falei só pode ter pesquisa educação ambiental e agora visitação pública de forma ordenada porque o objetivo principal daquela unidade é a preservação ambiental é manter aquele ecossistema totalmente equilibrado e como para ocorrer a visitação tem uma série de regras o condutor é muito importante nesse sentido porque é difícil um visitante pegar aquele plano de manejo aquelas regras ficar lendo atento às regras que ele tem que estar lá então o condutor além de trazer informações riquíssimas a essa visita como falar as espécies endêmicas daquele local como falar que lá é um dos maiores ninhais de fragatas do Atlântico Sul falar o porquê que é proibida a pesca lá porque proibindo a pesca num lugar como esse as espécies ali se reproduzem com tranquilidade explorando para aqueles locais que podem ter a pesca então o condutor tem que explicar tudo isso para o visitante que é difícil ele ter o acesso a essas informações e além disso além de enriquecer a visita ele também tem como obrigação passar as regras o que pode ou não pode fazer ali dentro daquele lugar a fim de que? a fim de garantir a qualidade ambiental desse refúgio para que os próximos visitantes conheçam esse lugar assim como está tão rico como está ou até melhor do que quando ele esteve ali né então essa é a importância do condutor e dessas unidades de conservações mais restritivas é não e são essenciais né isso é entra assim a unidade de conservação ela tem que bom que existe né esse meio que é não deixa de ser uma política pública também de proteção né então como eu até coloquei para a Mara ali no caso o parque estadual de Iliabela que vai estar com a gente amanhã né e aí traz essa importância da preservação desse ambiente é olhando para a questão do ecossistema em si e também para os nossos filhos netos poderem conhecer né eu sempre falo muito em atividade de educação ambiental para as pessoas refletirem com relação às tartarugas né que a gente vê tanta mortandade de tartaruga na ilha que a gente fala será que os nossos netos vão conseguir conhecer as tartarugas então graças a Deus o Júlio trouxe um dado sobre as baleias que elas tiveram né essa grande crescimento né populacional exato importante então com relação a essa parte do ecoturismo como que você sente aqui que o município de Iliabela e até essas pessoas que buscam a mar e vida a ecotrip esse potencial assim no sentido que são pessoas enfim da área é um turismo mais de pessoas que são da área ou são pessoas assim mais enfim que estão buscando mesmo de curiosidade para conhecer o ambiente a princípio aqui na ilha o turismo embarcado que envolve várias atividades como observação de aves marinhas observação de cetáceos mergulho até mesmo pesca acontece esse nicho é explorado por diversas pessoas empresas por pescadores por locais que tem seus embarcações até mesmo por lanchas particulares acabam explorando o nicho de turismo embarcado o que deveria assim tem pessoas que exploram de forma extraordinária dando bons exemplos mas também deveria ter uma melhor rede de maiores cuidados de maior observação aos ambientes marinhos a atividade não é tão ordenada assim como eu acho que a cidade junto com a prefeitura teria um super potencial de capacitar essas pessoas que trabalham na água com seus barcos eles poderiam agregar não somente para a natureza mas até para eles mesmos e aí entra o público que vem procurar a maior parte que nos procuram para esse tipo de passeio são pessoas que já são assim já tem aquele pezinho mais ambientalista que são mais protetores que já estão mais engajados na causa então acabam procurando a gente não sei se tende as nossas propagandas tende mais a esse público mas eventualmente também vem leigos querendo saber nossa tem baleia aí mesmo eu vi no facebook é possível ver e tal então você vê que está crescendo o mercado aquela pessoa que nunca teve acesso agora que está vendo como o Júlio falou que agora está vendo as publicações através das mídias sociais está se tornando um curioso e é esse público que a gente precisa trazer porque o ambientalista que vem me procurar ele já tem essa pegada de proteger de sabe de conservação agora esse essa nova galera que está chegando que a gente precisa trazer para o turismo de natureza e mostrar essa parte da sensibilização como a Mara falou de sensibilizar a pessoa dela pertencer àquele local para ela assim se engajar na proteção você sente o que faltaria para melhorar isso não só do município mas o que você acha que faltaria em termos de explorar melhor isso é a questão a mudança de cada um mesmo o interesse de você fazer o que é o certo o que é melhor não só para o ganho financeiro da empresa não só explorar aquilo comercialmente mas fazer de fato o que é o certo respeitar você está dentro de uma embarcação você vê uma baleia você não vai para cima da baleia como a gente viu o caso você vai respeitar a lei dos 100 metros por mais que seu cliente fale vamos chegar um pouquinho mais perto não daqui você também pode ver você vai ver o animal mais tranquilo a gente não vai estressar então você pode você mesmo diante da sua experiência você pode conduzir a coisa de uma melhor forma porque a gente sempre fica esperando a prefeitura fazer não sei quem fazer não a gente tem que fazer é claro então acho que a gente mesmo pode fazer a diferença é uma união nesse sentido mas é assim eu acho que a gente não deve deixar de fazer quando realmente a gente não tem a iniciativa do outro lado então mas eu acho que é um potencial muito profundo né e assim que a ilha tem nesse sentido dessa abordagem e essa rede né novamente falando que vocês estão criando também acho que traz essa notoriedade graças a Deus a gente tem as redes sociais que permitem também fazer eu até vi um post de vocês acho que ontem né que tinha essa uma quantidade enorme de golfinhos então isso faz com que as pessoas também se sensibilizem né pelos animais e aí indiretamente elas vão enfim se apaixonando e aí consequentemente vão tendo mais cuidado com as suas atitudes né isso é verdade concordo então assim quero parabenizar também a gente vai chegando aí quase no finalzinho do tempo pra gente não ficar apertada aí quero até que você deixe uma mensagem também assim agradecer sua participação sua disponibilidade eu acho que essa questão do Missão Oceanos é muito importante a gente olhar e você vê também a nível mundial isso vai vir à tona muito forte agora nessa década então é um momento oportuno pra gente falar mais e mais e fazer outras atividades desse gênero já que agora também isso permite né é verdade tem que aproveitar dessa forma eu queria que você deixasse uma mensagem e te agradecer sua participação eu que agradeço imensamente eu acho muito importante esse tipo de encontro essa troca de informações e a mensagem que eu deixo é essa se cada um fizer a sua parte a gente consegue melhorar a situação né tem vários impactos ruins que estão acontecendo mas a gente não pode desistir de fazer o que é melhor porque o mal vai vencer quando o bem parar de fazer alguma coisa então quando a gente tá aqui do lado do bem lutando catando lixinho tentando proteger meu a gente vai conseguir fazer a diferença então não desistam e vamos correr atrás de fazer esse mundo melhor sempre concordo plenamente também porque eu acho que olha essa rede que a gente tem né Ilhabela graças a Deus eu conheço muita gente que é atuante na bandeira da preservação eu acho que apesar da gente sim ter problemas a gente é muito privilegiado a gente tem ações pioneiras na cidade eu sempre falo então vocês o grupo enfim até a Mia aqui do Viva do Instituto Viva Verde Azul também é parceira participou numa live que eu fiz do Litoral Norte Lixo Zero então a gente juntos se torna mais forte e assim a gente consegue disseminar informação né parabéns obrigada pelo seu trabalho tanto na questão do ecoturismo quanto né como cidadã também aí levando informação para as pessoas muito obrigada eu que agradeço imensamente estou muito feliz que bom eu também obrigada Cláudia tchau tchau gente eu quero agradecer mais um dia aqui da semana municipal de meio ambiente de Ilhabela está terminando a live cinco segundos obrigada a todos pela participação e até amanhã e até amanhã